A Zambuja Júnior Estamos iniciando mais um programa e recebendo mais um convidado. Ao meu lado aqui está o Paquitinho, coreógrafo, que nos dá o prazer da sua presença. Tudo bem, Paquitinho? Tudo muito bem. Como é que vai, meu amigo? Tudo numa boa. Tudo numa boa. Você já há anos na dança, né? Eu conheço você há tempos. Quanto tempo que você já está na dança, Paquitinho? Na verdade, agora fez 23 anos que estamos nessa grande caminhada na dança. Já é uma estrada longa, né? Bastante tempo. Você começou como, assim? Eu comecei em 1991, quando vi aqueles clipes do Michael Jackson. Show de bola. Aí começasse a... Comecei a... A imitar o Michael Jackson. A imitar o Michael Jackson. Você fazia, eu vi também uma apresentação do Calçadão, lá pelo centro. Sim, sim. A gente está sempre envolvido com... Com eventos. Aqui na cidade, quando somos convidados para participar, a gente está sempre... Esse Paquitinho aí saiu de onde? Desde o início da... Desde o início. Em 1995, a gente foi campeão do Joinville. Sim. Então, a pedido da Marlene Matos, lá do... Foi por aí que veio o Paquitinho. Do Jô Soares? Não, não. A Marlene Matos... Mais da Xuxa. Mais da Xuxa. Aí veio o convite para nós irmos competir contra o Yukon Dance, que é do meu grande amigo Fly. Do Rio de Janeiro, é isso? Isso, do Rio de Janeiro. E o... E esse convite foi uma coisa assim, que nós não esperávamos, né? Ganhamos um grande evento, né? Ganhar o Joinville, qualquer grupo de dança quer estar envolvido e participando de eventos grandes como o Joinville. Mas, quando veio o convite, eu fiquei até meio surpreso, assim. Aí eu fiz uma reunião com a galera, nós éramos 38 bailarinos, né? Porque no hip-hop, antigamente, não se botava meninas para dançar. Era só... Era só... Hoje já tem, então. Hoje não. Hoje não. Hoje o grupo é mesclado. Pode ter grupo só de meninas ou só de rapazes, né? Aí, uma vez eu estou no canalete ali, né? Estamos ali com a galera ali. E veio uma das fãzinhas lá. Ah, e aí, Paquito? Aí surgiu o tal do Paquitinho e surgiu o Daí. E eu odiava o apelido, né? Mas... Mas pegou e fez cesso. Pegou e agora tem muita gente que nem me conhece pelo meu próprio nome. Tá. Então, no começo da tua carreira como dançarino aí, você começou com o que mesmo? Que tipo de dança era? Eu comecei no... Era House Dance. House Dance. Que hoje é danças urbanas, né? Mas era o House. Era a época forte. Aqui tinha o House Boys. Eu dancei no Tchelais of House. Tudo grupo aqui do Rio Grande? Tudo. E você é natural daqui ou não? Sim, sou daqui do Rio Grande. Temos bons dançarinos aqui. Dançarinas, né? É, tem aqui em Rio Grande hoje, né? Temos agora eu, o Sandro Vieira, o Michael e o Walter, estamos numa parceria aí na Zumba. Montamos um grupo, o Zumb Boys. Até a gente tem umas participações fora da cidade. Isso aí você vai contar daqui um pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Que agora nós vamos apresentar um pouquinho da tua dança aí, né? Parece que tem duas meninas aqui que vão participar também. Qual é o nome delas? Tem a Aline e a Karine. E a Karine estão aqui já preparadas. Prontinhas. Então a gente volta seguidinha, tá? O Paquitinha, conversar. E com todo o salão. E aí, e aí. Perdiu atrás. Eu te comento, o que me pasa, que tu me tientas con tu figura y me pones loco. Te juro nena, que me superas, cuando te miro bailando sexy con tus caderas. Se lo que quieres, y no te atreves, te prometo no hacer problemas y entregarme. Me tientas tanto, no sabes cuánto, yo quiero eso después de un beso y tú sabes cuándo. Me tientas. Me tientas. Tú, 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 tú me tientas. Tú, 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 tú me tientas. Ay, nena, como me tientas. Me gusta como te mueves. Yo te comento, lo que me pasa, que tu me tientas con tu figura y me pones loco. Te juro nena, que me superas, cuando te miro bailando sexy con tus caderas. Sé lo que quieres, y no te atreves, te prometo no hacer problemas y entregarme. Me tientas tanto, no sabes cuánto, yo quiero eso después de un beso y tú sabes cuándo. Mírame, tócame, acércate, lúcete, disfrútalo, gózalo. Mírame, tócame, acércate, lúcete, disfrútalo, gózalo, 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 gózalo. Mírame, tócame, tócame, acércate, lúcete, disfrútalo, gózalo, 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 g Casey, contigo Báilero Tu já sabes como me tientas Casey Báilero Estamos retornando para o segundo bloco E continuando o papo aqui com o Paquitinho coreógrafo Que entende muito de dança e tudo mais Hoje em dia trabalhamos com todos os ritmos de dança Desde dança para criança, para adulto, para terceira idade Temos uma boa variedade de coreografias Você trabalha em academias de dança Ou se o pessoal contratar você para fazer algum trabalho Você faz também, como é que é? Sim, trabalho já há bastante tempo na academia ensaio Na doutor Nascimento E também trabalho na academia Marx do Parque Marinha Também já tenho anos também de trabalho lá Quando voltei, que eu tive um tempo fora de Rio Grande Foram oito anos Eu lembro uma vez que você fez uma dança e se queimou todinho Como é que foi aquela história? Você parou no hospital, né? É verdade Pode contar a pessoa aí Foi um acidente de fogo que eu sofri, né? Mas graças a Deus, Deus quis que eu estivesse fazendo o que eu mais amo fazer Que é dançar Mas foi uma fase muito ruim da minha vida Inclusive não aconselhei ninguém a usar fogo, né? Depois dessa aí Não, na verdade assim Eu já fazia esse show há nove anos Mas nunca tinha feito ele na rua Esse que foi o problema Porque sempre eu fiz em ambientes ou boates Uma empresa me contratava para fazer um aniversário de 15 anos Um casamento A gente estava pronto para fazer esse número, né? Que era até... O nome da coreografia era O Deus do Fogo E de todos os meus trabalhos, assim Eu acho que esse era o que mais chamava atenção Porque quando eu chegava Porque era uma coisa diferente Chegava dançando do Espinho do Fogo Muito corajoso, né? Inclusive foi o que chamou mais atenção Que acabou trazendo essa notícia que você tinha se queimado, né? Mas vamos para mais uma dança, então E depois, no último bloco, a gente faz outra parte aí Falando das suas apresentações atuais, né? Sim, sim E as meninas já estão preparadas, né? Vamos lá então com mais uma dança aí do Paquitinho Coreógrafo Aqui no nosso programa Confira aí mais uma apresentação Me gusta de alguém que era supir, né? Me gusta de lo que era su líder 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 É o que a lei não quer subirre É o que a lei não quer subirre É o que a lei não quer subirre E continuamos conversando com o Paquitinho Coreógrafo Que agora vai trazer as novidades O que está fazendo no momento no seu trabalho Inclusive depois pode divulgar o telefone Para quem quiser entrar em contato também Sim, agora a gente da Zumba aqui Temos um site exclusivo Tu entrar no site da Zumba De Miami Entrou, aparece todinho os instrutores da cidade De todas as cidades do Brasil e do mundo inteiro Legal, mas onde que foi que nasceu a Zumba? A Zumba? Na verdade o criador é o Beto Pérez Que ele é um colombiano O que aconteceu? Esse era o estilo de música que ele curtia Não que ele dava aula Porque ele é professor de educação física Então nas aulas dele ele ministrava Estepe, outros tipos de danças Como dança de salão Outros ritmos E o que aconteceu? Um dia ele se esqueceu desse material Que ele está acostumado a dar aula E ele teve que improvisar E nessa improvisação dele Acabou saindo a Zumba E é essa dança que vocês estão apresentando hoje Hoje em dia Para quem não conhece o Paquito É verdade A Zumba hoje em dia está muito forte Não só aqui em Rio Grande Mas no Brasil todo Inclusive tem aqui um Certificado Certificado aqui do Paquitinho, né? Coreógrafo Tirado o plástico aqui para não brilhar Isso aqui você ganhou onde? Esse foi em Porto Alegre Agora dia 28 estou indo fazer o B2 E já estou com mais dois cursos em vista Esse aqui em segredo é o seu nome, né? Exatamente Não vou divulgar Não vou deixar assim Segredo E o que acontece? Esse certificado o pessoal tem que procurar Sempre fazer aula com profissionais Qualificado e licenciado Porque aí tu tens o direito Bom, o aluno se machucou na aula Tu tem por onde correr os teus métodos Bom, eu vou procurar meus direitos Tem como tu fazer isso? Ela pode trazer alguma lesão, é isso? Para a pessoa que dança? Sim, porque se não for feito Com o instrutor qualificado Ele foi fazer o treinamento Então ele está apto e qualificado Para determinar Bom, ó, tu pode fazer tal movimento É esse movimento A pessoa vai fazer a aula normal E uma coisa que a gente tem que cuidar Geralmente os instrutores aqui Que estamos unidos Eu, o Sandro, o Michael e o Walter O que a gente está preservando? A gente está preservando não só a integridade dos nossos alunos Preservar o físico deles Mas fazer a aula sem alongar Se eu tiver uma aluna que chegou atrasada na aula Eu mando se retirar da sala Vai alongar primeiro para depois praticar a dança Por mais que tu já estejas fazendo a dança Há mais tempo Então, na real, a dança Se não for bem Com o instrutor, né? Não tiver o instrutor Pode trazer prejuízos Prejuízos A pessoa que dança Em vez de te trazer benefícios Vai acabar te trazendo prejuízos Assim como a academia também, né? Exatamente De musculação A academia de musculação Qual é o telefone para contato aí Para quem quiser contratar vocês aí Para fazer uma apresentação O nosso telefone para contato é 8419 8419 8100 E 9172 1245 Esses são os telefones para... Repete esse último aí 9172 1245 Muito bem Então quem estiver interessado aí É só ligar para o Paquitinho, né? Você tem secretário Ou é você para os que atendem? Não, é comigo mesmo É você mesmo Mas agora eu estou com uma novidade aí para a galera Estou abrindo a minha academia própria Olha, está crescendo a coisa, né? Está começando a crescer A Zumba mudou a minha vida Dá para ficar rico, não? Não, rico, rico não Mas dá para te, né? Te... Tem um bom faturamento, né? Não, não, com certeza Não só o investimento, né? Hoje em dia dá para a gente pensar em fazer mais cursos Está sempre buscando melhorar A gente não deu nome Foi da terceira bailar Dançarina de você, né? Que está dançando aí É a Paola Não sai Paola Isso Então tá Repete o nome das três, então Então é a Paola, Karine e a Aline E o Paquitinho junto O Paquitinho Que legal Paquitinho, obrigado pela tua presença Forte abraço Breve a gente volta aí mais uma vez Conversar aqui no programa, né? E vamos agora para a última apresentação aqui Agradecendo a companhia do telespectador E voltamos aí na próxima edição Fiquem com o Paquitinho, o coreógrafo E as suas dançarinas E a próxima edição E a próxima edição E a próxima edição E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto